E o Instituto do Câncer Infantil convocou alguém muito especial para alegrar os dias de seus pacientes. Isso aí, Marcelo. É o cachorro Buz, que nesta manhã esteve no Hospital de Clínicas em Porto Alegre para interagir com as crianças que estão internadas. Buz é um cachorro vira-lata, mas muito bem adestrado. Dois mais dois. Ó, conta. Quatro. Quatro. Muito bom. O cachorro e seu adestrador participaram hoje pela manhã de uma sessão de PET-terapia com as crianças que estão em tratamento na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. A sessão com os pacientes da ala de Oncologia repercute na saúde das crianças. Isso mostra que as crianças ficam mais satisfeitas, mais alegres. Inclusive, elas estando no estado de espírito, digamos, melhor, mais alegres. Isso melhora até a imunidade das crianças. Então, elas respondem melhor ao tratamento, ficam mais confortáveis, aceitam melhor todo esse sofrimento que é um tratamento de câncer. Davi está na fila para transplante de medula. A mãe diz que, em função da doença, ele é uma criança que não interage com outras. Mas, com o cachorro Buz, a empatia foi imediata. Quando ele se relaciona com os animais, ele sente alegria, sente aquele contato do bichinho, de ter o cuidado, de cuidar, e ele vai aprendendo a lidar com as crianças também, que saber que tem que cuidar, tem que ter carinho. O adestrador diz que essa empatia com as crianças é uma característica do cachorro. O Buz, ele obedece à criança. Então, a criança manda rolar, manda deitar, retar, conta, e ele executa os comandos que a criança manda. É isso que beneficia muito. A autoestima dela cresce bastante. A atividade de hoje aconteceu na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. O local abriga pacientes e familiares de 54 crianças que não moram em Porto Alegre e estão em tratamento na instituição. Um projeto de ampliação para 136 vagas está em andamento e precisa de doações. A adesão ao projeto pode ser feita pelo FUN Criança, que permite a dedução de até 6% do imposto devido para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica. Agradeço ao projeto de Clínicas.